Fizemos a última viagem Foi lá no sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capabás Viajeou muitos dias Pra chegar em ouro e fim Foi adonde nós passemos a noite Numa festa dormindo Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Nas viagens que eu fazia Ele era meu companheiro Sinto uma tristeza Uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos Final mais Aonde voltar A festa estava tão boa Mas antes não tivesse O Chico foi balear Por um homem desconhecido Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Apesar de ser patrão Eu tinha no coração Amigo Chico Mineiro Acabou-se o dom e o cedido Na viola dolorida E era pião dos roiadeiros Hoje, porém, com tristeza Recordando das proibas Das viagens e motins Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Fizendo Fizendo No mar No mar Estrado Divino Hoje, porém, com tristeza Recordando das cruezas Das viagens e motins Por este rincão Por este rincão sem fim Mas, porém, chegou o dia Em que o Chico Apartou-se de mim Depois daquela tragédia Fiquei muito aborrecido Não sabia da vossa amizade Por que nós dois eram unidos E quando ouvi seus documentos Contou o meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era o meu legítimo irmão Viva o Chico Mineiro Toda vez que eu viajava Pela estrada É todo o fim E onde eu avistava A figura de um menino Que corria até a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante e seu rosto Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia por rango O brigado boiadeiro Que Deus pode acompanhar Por esse sertão Eu agora eu perguntei Eu agora eu perguntei Depois eu acismei Veio sua porteira fechada E o menino eu não avistei Aspiei o meu cavalo Num ranchinho ver a chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual a razão Foi a vez cheia de vontade Desde a cruz do Estadão Quem matou o meu filhinho Foi o boi sem coração Na prabanda de ouro O fio levanto o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosco brigueiro Desejando o imodeado A cruzinha do Estadão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento E não me esqueço jamais Vem que o meu cabestore Eu preciso ir atrás Desse pedaço de chão Berrante eu não toco mais Eshala Tchau, tchau! Lá vai a xalana, bem longe se vai Botando remãs do rio Paraguai Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, ele me se despediu Oh, xalana, vai sumindo, lá lá, curva do rio E se ela vai magoar, eu nem sei que tem razão Fui grato, eu feri o teu pobre E assim ela se foi, ele me se despediu Oh, xalana, vai sumindo, lá lá, curva do rio E se ela vai magoar, eu nem sei que tem razão Fui grato, eu feri o teu pobre coração E assim ela se foi, ele me se despediu Oh, xalana, vai sumindo, lá lá, curva do rio E se ela vai magoar, eu nem sei que tem razão Fui grato, eu feri o teu pobre coração Fui grato, eu feri o teu pobre coração E aí, xalana Bom até mandar parar, Mauro Silva Sorria, meu filho, você está em Cataguasas